Eu vi que você é muito amigo do chefe Eric Jacquin. Quando é que começou essa amizade e como? Você já pensou em abrir um restaurante com o Jacquin? Comercialmente falando, talvez bacana, muito bacana. Quais são as qualidades e os defeitos do Jacquin? Tudo o que ele faz é bom. Às vezes ele fez algumas merdas, já fez. O que você aprendeu com o Jacquin e o que ele te ensinou? Amigo, irmão e tudo. Eu não é o Bassola e a gente não acerta sempre. Você já teve algum prato que queimou? Você comentou agora há pouco. Não, ele já fez algum prato que estava uma merda. O que ele já errou que não deu certo? O meu convidado é um dos melhores chefes de cozinha do Brasil. Ele tem 57 anos de vida, 42 de profissão, 32 de Brasil, 17 de Hotel Unique, dezenas de prêmios nacionais e internacionais. Chefe Emanuel Bassola e seja bem-vindo ao Ping Pong com Bonfá. Obrigado, Bonfá. Obrigado pela oportunidade. Fique feliz. Está bacana, muitas idades. Você revelou minha idade, você revelou quanto tempo ali. Por que tudo isso? O meu entrevistado é um francês com alma brasileira. Primeira vez aqui no Ping Pong. Vamos falar de uma pessoa que você não gosta. Eu vi que você é muito amigo do chefe Eric Jacquin. Quando é que começou essa amizade e como? Eric não, a gente fala meu amigo, não é meu amigo. Meu irmão, não é meu irmão. É família. Para mim não é Jacquin. É Eric. Primeiro lugar. Faz sempre. O Eric Jacquin é uma pessoa que eu conheci quando ele chegou no Brasil. Em 1995, ele veio fazer um festival gastronômico no Concardi. Ele tinha ouvido falar do meu nome naquela época. Era uma pessoa de 94, 95, 92. Toda essa década aqui estava bem. E quando a gente falava do chefe do cozinho, Emanuel Bassola, ele estava dentro dessa lista do chefe bacana, do chefe comentado. É o Eric que reconheceu Emanuel. Ele veio no meu restaurante, ele veio uma noite no meu restaurante, Eu não estava. Eu falei, porra cara, eu vou no restaurante do cara e ele não está. Já um chefe que não está no restaurante não é bom. Eu se conheço Jacquin. Uma casa ou outra que se chamava Tcha Tcha Tcha. De um amigo meu. Eu estava lá todas as noites. De segunda a sábado, eu passava lá, tomava meu drink, Estava ali, às vezes eu ficava mais, às vezes eu encontrava amigos, Eu estava lá. O Eric me encontrou. E a gente se conheceu naquele dia, E depois daquele dia, nunca mais a gente se vê, Pelo menos toda semana, a gente se fala todos os dias. Teve uns momentos. Tem outros e bager, irmão. A gente briga, a gente me toma no cu mesmo. Vai, vai, ele me irrita, me irrita muito. Como eu o irrito também. Mas é gostoso, a gente tem, é sincero, a gente chora junto. A gente é muito, muito amigo, irmão e tudo. Você já pensou em abrir um restaurante com o Jacquin? Porque conversa, conversa, às vezes, que a gente bebe um pouquinho mais, Ou se empolga um pouquinho mais. Mas vocês acham que dá certo ou é obrigar muito? Comercialmente falando, talvez bacana, muito bacana. Mas eu tenho uma amizade tão grande e tão forte com o Eric, Que eu não sei se a gente abriu um negócio, Se a gente não ia brigar e de repente desfazer essas coisas. Eu gostaria muito, ele gostaria muito. Mas vai ter que ser um dia que a gente tem decidido isso aqui. Não é para agora. Quais são as qualidades e os defeitos do Jacquin? Pode ser a mesma coisa, a mesma qualidade, Que pode ser um grande defeito por algum, Que é uma qualidade para os outros. Que conhece ele, é um cara que tem um coração na mão. Que ama mais que ninguém, né? Que não, que tá, você lhe fala. Eu não gosto de você. Eu não gosto, por que falar? Oh, meu querido, você vira o cara, vira as costas, Você fala, puta, aquele pentelho do bufão, está enchendo o saco. E as pessoas não gostam, o brasileiro não gosta de ouvir. Na França a gente tem um pouquinho mais dessas coisas, Mas aqui não gosta, tem que ser político, ele não é. Por que falar? Você fala, gostei do prato. Não gostei. Por que ele não gostou? Mas se você justifica, eu não gostei. Por que você gostou? Ah, não sei, tá bom. Não, gostei porque ele tem isso, ele tem sabor, ele tem... Eu não gostei porque é uma merda mesmo. Às vezes as palavras, o vocabulário está ali. Mas por algumas pessoas é horrível. É isso que eu estou falando. Ele é verdadeiro, ele é ele. Ele nunca vai trair ninguém. Barsolay, quais são as suas qualidades e seus defeitos? Defeitos, talvez a mesma coisa que a gente está falando do Jacquin. Eu falo a verdade, eu não tenho uma segunda opinião. Eu tenho uma opinião, eu falo. Um defeito, de repente, eu sou... Que pode ser interpretado por defeito conforme que vai me analisar, Mas eu trabalho demais. De um outro lado, pode ser uma grande qualidade. Porque você é dedicado ao seu trabalho, você faz as coisas acontecerem. Mas é uma coisa que prevalece hoje mais que tudo. Que é a honestidade. Eu sou honesto, sou claro, eu sou justo. Eu não quero amar para ninguém, eu não quero o que fazer. Mas chega uma hora, eu quero agradar todo mundo. Eu não gosto de uma crítica, eu não gosto de ouvir. Me deixa ali. Pô, alguém falou do prato, alguém falou do atraso. Porque ele falou, eu me deixa, eu teria que aprender a ser mais relax, mais aliança. Eu não tenho. Isso aqui é um problema meu. Tem que ser um pouquinho mais calmo. Eu não sou. Não sou, vai ser difícil. Com 57 anos de idade, será que eu vou mudar? Algumas curiosidades. Qual que é o prato ou a receita do Jacquin que você mais gosta, que você mais curte? Que você vai lá na casa dele e fala, faz isso para mim? Tudo que ele faz, é bom. Às vezes ele fez algumas merda, já fez. Já fez, mas a gente tem que falar que tá bom, porque senão ele fica puto. É mesmo? Ah, filho. Ele fica ali, faz a você, faz a você, você é chato, você não entende nada. Ouve mexida com caviar, pode ser, uma cozida, pode ser, Tantas coisas na casa dele, tantas vezes. Ah, uma coisa, sim. A vinaigrette da salada do Eric Jacquin, não tem outra. É a melhor de todas. A vinaigrette, ele faz uma vinaigrette, é mostarda de Dijon, na cidade onde eu nasci, e xalota, um pouquinho de alha, ele coloca um vinagre, sempre um vinagre de vinho, um vinagre ali, um rerez, uma coisa assim, e um olho de noz, um olho de nois, que ele tem na cidade dele, que tem toda a família, tem alguém que faz um olho de noz maravilhoso, tem, mas a vinaigrette da salada dele é fantástica. Agora o povo vai me cobrar, e as pessoas vão me cobrar nos comentários. Você comentou agora há pouco, não, ele já fez algum prato que estava uma merda. O que ele já errou, que não deu certo? Não, uma merda no sentido, não, centro cozinheiro, é muito, é muito, não tão bom, é mais crítico. Você bota a mão num carro, num Felipe Massa e do Rubinho Mariquel, para poder experimentar. Eu falo, cara, não presta, para mim vou sentar num carro, vou dirigir e falo, puta, que maravilha. Nossa, eu não vou ver, se eu ver seis ali, está um tesão. Mas o Felipe Massa e o Rubinho Mariquel sentando naquele carro, é bom. É a mesma coisa, entendeu? Você não tem, você me pergunta aqui, é o Massa que o Mariquel. O Mariquel é o Henrique, talvez, não sei. Bassolay, você já teve alguma receita que não deu certo? Ou que você teve que tirar do cardápio, você achou que ia ser um maior sucesso, e fracassou? Papai, eu não me lembro de nenhum fracasso. Também, se eu estava me lembrando, eu não ia te falar. Na receita, no restaurante, ela não depende só de você. Você criou um prato, fornecedor que vai me atender com aquele peixe, o molho já sei, o fulano já está sabendo fazer o molho, o ciclano vai saber executar isso aqui, montar o peixe, cozinhar o forno, está legal. Tem o forno, tem o forno, tem tudo. Eu tenho outro aqui, tem um garçom, de repente, que vai vender seu prato para o cliente. Tem que falar com essa pessoa, porque ele é seu vendedor, o garçom. A pessoa, não adianta você ter uma loja cheia de veículo, cheia de roupa, cheia de não sei o quê, o vendedor não conhecer os pratos, não conhecer o carro, não conhecer a roupa. Ele tem que convencer. Se tem alguma sobremesa, que eu falo, gente, experimente isso aqui, vocês vão vender. Mais uma razão, por causa dele. Ele é um tripé, não adianta você ter um bom chefe, mas você tem que ter um bom serviço, alguém que entenda o trabalho do chefe. Se o garçom, se o vendedor, as suas coisas não estão ali, aqui não vai para frente, cara. Manoel Bassola, a gente não acerta sempre. Você já teve algum prato que queimou? Ou não ficou tão bom, ou jogou muito sal, ou ficou muito apimentado? Eu acho uma joelinha um pouquinho mais apimentada, que vai acompanhar meu queijo brilho. Ou, às vezes, um canapê que está passando, que não tem o tamalho ou o formato que eu queria. Se a carne passa do ponto, você vai tentar corrigir, você vai colocar um molho gostoso, para as pessoas esquecerem que o ponto da carne passou, ou se a carne, de repente, está doce, você vai tentar convencer a pessoa a colocar uma guarnição um pouquinho melhor para poder chamar a atenção e não ficar ali. O critério da avaliação pode ser tão diferente. De repente, para mim, estava queimado. A pessoa que vai comer estava tão gostosa, aquela casquinha que faz varia. Para mim, não era uma casquinha, era uma queimadura. Não podia acontecer. E depende muito dessas avaliações que a gente está fazendo. Ainda falando do Jacquin, o que você aprendeu com o Jacquin e o que ele te ensinou? Outra pergunta, talvez, que eu te respondo rapidamente. É uma pessoa que gosta de receber. Uma pessoa, às vezes, eu não tenho paciência para poder receber. Não que eu não tenha paciência, mas minhas horários são tão difíceis que quando eu penso em relax, quando eu penso em uma coisa assim, eu não estou a fim de entrar na cozinha e cozinhar. Talvez, pode ser que ele me ensinou a dizer, Manoel, é legal, vamos mostrar para os outros, os amigos mais próximos, fazer, cozinhar. Mas ele fala que eu, para ele, ele fala que eu não ensinei nada. Mas eu vejo hoje que ele está fazendo muitas coisas que eu passei, todas as coisas para onde eu passei, que ele está fazendo exatamente as mesmas coisas. Ele está fazendo os mesmos erros. Ele me falava que eu tinha chegado na conversão, eu falava, pô, está cansadíssimo para poder trabalhar, cara? Para ele, era o cozinhar, tinha que ter o chapéu, a doma branca, a venta branca, a coça preta e o sapato preto. E hoje eu vejo que ele está cozinhando com paletão e gravata e com borbolete. É uma pessoa que cuida muito da minha saúde, muito da minha coisa, muito, 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 muito. Faz o exercício, faz, escreve carta, aniversário, faz uma boa terapia, uma boa análise, conversar, coisa assim, ele não faz. Mas hoje ele está cuidando da saúde dele, ele está bacana, ele faz, talvez não como ele deveria, mas é devagarzinho. Também se você fala, ele não faz, só porque você falou. Quando vocês estão juntos na cozinha dele ou na sua, na cozinha da sua casa ou na cozinha da casa dele, vocês já fizeram um desafio de fazer o mesmo prato e ver qual fica melhor? Nunca rolou, mas uma ideia que a gente já tivemos, essa ideia, um dia ter um programa no YouTube e de repente botar uma cesta de ingredientes na casa do Jacquin, e uma cesta de ingredientes, a mesma cesta de ingredientes na minha casa, ter que fazer uma receita tal e as pessoas poderem experimentar. Jacquin, o desafio está no ar, vamos fazer aqui no Ping Pong, vai ser divertido isso. É, a gente podia fazer, a primeira podia ser eu cozinhando na cozinha dela, uma receita dela, ele na minha cozinha, uma receita minha. Gostei. Aguardamos você, Jacquin. A sua resposta, escreva aí nos comentários, se topa ou não topa o desafio. Você está gostando da minha conversa com o chefe Emanuel Bassolay? Não acabou. O prato que você comentou, que te acompanha há anos, é o prato que você fez no Masterchef? A vida de cozinheiro e chefe de cozinha é fácil. Quantas horas tem seu dia de trabalho? Hoje, inclusive, estou fazendo entrevista, eu tenho um jantar de 850 pessoas mais tarde. O sucesso já subiu a sua cabeça em algum momento da sua vida? Eu não sou rígido, eu sou exigente. Todo chefe de cozinha é um ditador? Dois salmões, três filets mignons, oui, chef! Quatro filets mignons, oui, chef! Nunca teve briga na cozinha? Não, 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 não Tchau, tchau.